Olha aí, olha aí quem chegou a informar diferente pra você, olha aí, ela é a Informativa Net 3 anos no ar, a melhor de vestida da televisão, a melhor do povo, ela é a Informativa Net 3 anos no ar. Pra melhor informar os quadros, a informação completa na sua Informativa Net, ela está de mais 2015, ela é a Informativa Net 3 anos no ar.